Final do dia 1C, é verdade? Main Event, Balancers of Poker 2022. Estou aqui com o Sr. André Marques. Eu ia dizer outra coisa. André Marques, quem sacou demasiadas fichas? Juntas e dez. Juntas e dez. O saco quase nem cabia. Conta-me tudo. O dia, daquilo que fui vendo, foi relativamente tranquilo. Foi tranquilo. Tivemos vinhos, fizemos muitos vinhos. E eles foram pagando. A Nessim é muito mais fácil. Não há muito a dizer. A mesa não era das melhores, mas estivemos tranquilos. Acertámos bastante o jogo durante o dia. É isso, está aí o segredo. Não há mais nada a dizer. É só isso. Imagina, tiveste ali uma situação manhosa, onde foi uma parte do aspecto bem interessante. Qual a dos Asos? Foi. Foi um Sr. Recreativo que estava a jogar bastantes potes. E pronto. Nós lá fizemos uma forback de Asos ao Sr. e acertámos top 7. E pronto. O resto da história. Ele teve azar. Ele tinha middle 7. Também não há muito a fazer. Ganhámos um bom poteiro. Resumo do dia, tivemos muitos jogos. Resumo do dia, tivemos muitos jogos. É assim, sabem aquela coisa do estudo e não sei o quê. É melhor. Isso faz parte, mas é preciso ganhar a nós. Senão não morre. É isso mesmo. Tu já ganhaste muita coisa online, etc, etc. Mas estás aqui a perder a virgindade no que toca ao main event. Era tudo aquilo que esperavas? Ou é só mais um torneio? Não, é bonito. É um torneio que todos nós queremos jogar, não é? Há anos que eu queria vir cá. Graças a Deus consegui vir este ano. E pá, é o melhor torneio do mundo, não é? Tipo, em termos de fiel, de estruturas e... E pá, o Daniel falou. Mas, pá, é o melhor torneio do mundo. A estrutura é incrível. Tens mesmo muitas jogabilidades. Os fiel são inacreditáveis. Pá, a organização deixa um bocado a desejar, mas também contato a gente... Não, mas fala. A pessoa mal a desejar em Portugal é que é mau. Não, não, não. Aqui também não é muito melhor, mas pronto. Como é muita gente, um gajo... Dá-me desculpa, não é? Tenta a dar-me desculpa. É isso mesmo. Vamos falar ali com o do Pio. Não, vamos lá. Vamos falar com o do Pio. Aqui o do Pio. 3.700 fichas. 1.700 fichas. E muito sonho. Muito sonho. Juminho. Como o outro, nada. Não foi um dia fácil. Mas pronto, estamos lá. O que importa? É isso mesmo. Quinta lancha. E tu? Já estamos. Já de gozar. Ah, não. Estamos na luta. 40 e poucas. As pessoas vão ver. 40 e poucas. Podem ver no... Naquele site. É, no Instagram. Vejam só no Instagram dele. É isso. É isso. Conta-me lá. Como é que é jogar isso? Podem visitar lá para o Carpetia. É isso. O Bloco Santos sozinho. É isso mesmo. Eu sou o que tenho menos e o mais pesado é o que vai entrar mais tempo. É o que vai entrar mais tempo. Isso também acho que é verdade. Isso também acho que é verdade. Olha, mas digam-lhe lá. Vamos lá aqui tentar aparecer de forma decente só vocês. Pá, primeira vez que estão a jogar isto. Como é que... Isto? É um evento. O que é que... Conta-me tudo, Daniel. Acho que é uma, sei lá, uma situação incrível. Sei lá, quando resistei e tinha o ticket no bolso ontem, sei lá, começámos a lembrar de todo este tempo que estávamos a vir para cá. O que vias e agora o que vai ser, não é? O que vias na televisão. Aconteceu mesmo quando fomos a primeira vez ao EPT. Mas este acaba por ser mais especial. Sei lá, anos e anos a ver isto e a verdade aqui poder desfrutar disto. E a estrutura torneia inacreditável, o filme é inacreditável. É tudo incrível. Agora é desfrutar. É tudo não. Com a organização, palma lá, não é? Sim, pronto. Está às chonecas. Olha o gajo aqui antes de dizer. A organização está um bocado abaixo de expectativas, mas eu diria que pode ser por causa de ter um bocado de... De vénio, não é? De vénio. Já estou muito... De local. Muito inglês. E talvez para o ano esteja um bocado melhor. E também está muita gente, não é? Sim, está muita gente, sim. Acho que todos os torneios estão a bater recordes. Então é normal que isto seja um bocado mais rápido. Bruno, tu queres o gajo mais ponderado aqui destes dois... Eu ia dizer uma coisa, mas não. Depois dizem que eu estou a ofender as pessoas. Destes dois amigos. Isto é muita gente também que complica um bocado. Mas é uma experiência incrível estar a jogar este torneio. Pá, e chegar aí temos a sorte de estar a jogar este torneio. Não temos pressão, não é? Tipo, é o que nós fazemos todos os dias. Estamos aqui porque conseguimos trabalhar o suficiente para estar aqui. E agora é aproveitar o máximo. Dez blinds, cinquenta blinds. Estamos no dia dois. É isso mesmo. É a jogadora da bola. É para desfrutar, não é? É para desfrutar. Prognóstico, senhor, final do jogo. É o final do jogo. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigado por terem estado aí desse lado durante toda a madrugada. Obrigado a estes amigos que perderam aqui uns minutinhos antes de irem para casa. E agora amanhã vem a avalanche. Eu vou ver se aguento, não é? Chonecas. E é o quê? Não sabes nadar? Até amanhã. Até amanhã.